Fala galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje nós saímos do nosso cenário habitual, daquela grama verdinha no campo do 15, estamos aqui na praia, porque nós estamos de férias, mas não vamos deixar de produzir conteúdo para vocês, certo? Aqui a gente vai fazer uma brincadeira bem legal, eu sempre chamei quando era pequeno de goleirão, o que é essa brincadeira? O que é o goleirão? O goleirão nada mais é que um cara fica na areia, o outro fica no mar, no caso o Marcos vai estar aqui para ajudar a gente, então o cara que fica aqui tenta fazer o gol na pessoa que fica dentro do mar e depois troca, quem fizer mais gols ganha. Aqui a gente colocou dois canos, eu fui burro o suficiente para comprar na cor marrom, que vai fazer com que não apareça na água, culpa toda a mim, mas aí vamos brincar, quem fez o gol marcou um ponto, não fez gol, não fez ponto, quem somar mais pontos no fim de 10 chutes ganha, e quem perder tem aquele cachorro que vocês já sabem e já esperam, certo? Se liga aí. Bom, galera, vamos começar, o lugar está bonito, o sol está começando a sair, bora, primeiro chute. Bom, Marcos! Poxa, já começou a meter um golzinho, moleque. Bom, galera, um chute, um gol, quer dizer, maravilha, agora eu vou fazer o segundo para o Marcos ficar de cara, olha lá. Era para ela fazer o efeito, mas quando ela bate na água, ela não pega o efeito, ela vai reto, então, porque está pensando nisso. Agora eu vou melhorar, vai, vai Marcos! Três chutes, um gol, vamos para o quarto. Tem que melhorar isso aí. Passou! Passou! Música Bom galera, foram 5 chutes, 2 gols 5 chutes com a bola no chão, agora 5 chutes com a bola no ar Parece que é mais fácil, mas não é Porque a bola tá molhada, pra você encaixar o chute é difícil Vamos lá, vamos ver como é que será o primeiro Eu falo que o Marcos tá numa preguiça Ele viu que a bola ia no gol Falei, pô, você não vou Então pra mim é gol isso aí, pra você é gol Golaço, eu faço assim com a câmera Assim, foi um gol, então 6 chutes, 3 gols Pro Marcos pagar a mão, você vou bom Música 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 Fala pro moleque, quantos chutes? 7 chutes, 4 gols O placar tá aí galera, que a gente não tem o placar Então eu me perco mesmo, que eu sou de humanas O número não é comigo Mas 7 chutes, 4 gols, sabe quando que o Marcos vai ganhar de mim? Nunca Rapaziada, o 8º chute, se eu marcar é o 5º gol e eu já mato o Marcos Música Música Fala, fiz a curvia, meu Marcos foi bem né Se você me deixa pingar filho, caixão Esse deu um close no meu pé de hobbit Belo pé né Ó, nono chute, penúltimo chute Vamos lá, 4 gols Música Música Deixou pingar meu irmão, deixou pingar e caixa 9 chutes, 5 gols, agora vamos pro décimo pra fechar o caixão Galera, começou a chover, não sei o que nós vamos fazer Mas vamos pro último chute, antes que as câmeras vão pro Belelé Vamos lá Calma aí, calma aí Música Música Ele foi na curva da cobra, moleque Mas tá bom, 10 chutes, 5 gols, vai fi Ou seja, a cada 2 chutes o Marcos tem que fazer 1, ou seja, ele não vai fazer Vai com o castigo hoje, promete, galera, é bem doloroso Primeiro chute, vamos vencer o Toro aí hoje Desafio Música Música Pode ir Música 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 Vai! E aí, Marcão, tá difícil hoje, hein, cara? Parecendo o goleiro do Palmeiras. Tenta aí, né, que o goleirão tá espinando. Tenta o desespero. Vou bater diferente aí, vou ver se eu consigo surpreender o toque. Nas minhas contas eu já ganhei, mas o cara veio. São Paulo tá aqui pra dar cinco chutes na bola pra continuar chutando aí. Tenta aí. Tenta aí. Tenta aí. Tenta aí. Tenta aí. Tô triste, né, perdemos três pontos aí. Tenta 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 aí. Bom, galera, já estou aqui na piscina tomando os meus bons drinks, pronto para pagar o castigo do Marcos, que está ali com esse belo donut na cabeça. O desafio nada mais é que é o seguinte, pegar a bola, 5 chutes para tentar acertar a bela face do Marcos, se eu não acertar, a sorte é dele, que ele sai do desafio, mesmo tendo perdido sem nenhum efeito colateral, mas se eu acertar, a sorte é toda de vocês que vão dar uma risada, certo? Se liga aí no desafio que ficou bem legal, no castigo, eu confundo sempre desafio com castigo, filho, mas é castigo, bora lá. Vamos, galera, primeiro chute então, vai. Está a primeira, galera, não tem nem graça essa. Bom, galera, como foi de primeira, e a gente prometeu 5 para vocês, mas eu também tenho dó do Marcos, então eu vou fazer as outras 4 na zoeirinha. Vamos ver, de esquerda, de eleita, vamos ver o que sai, fechou? Nossa! Minha coxa batendo no meu ovo, pelo amor de Deus! Quarta chance, galera, penúltima aí, vamos tentar de esquerdinha, é só para ver o que sai. E aí eu vou jogar o que sai, eu vou quebrar esse vinho para o que sai. Melhor aponhar, hein? Bom, galera, última tentativa, agora vamos de direita de novo, fazer o Marcos sofrer um pouquinho. Galera, se inscreve no canal. O que você está falando? Não, filma, porque não consegue ficar quieto, ele tem que dar uma opinião sempre. Vai no arroba todo poderoso Thor, se inscreve no canal, dá like no vídeo, e é isso. Beijo, abraço e tchau! E aí Tchau, tchau.